A garotada esperou com ansiedade a hora do teste. Estudantes de duas escolas da rede municipal de ensino de Araranguá puderam ser beneficiados com a realização do teste de visão. A ação contou com voluntariado e foi promovida pelo Lions Club Centro. A intenção foi identificar deficiências visuais e estimular a garotada a dar mais atenção à saúde. Muitas pessoas, pela situação, as dificuldades, hoje nós temos esse tabu da saúde, não se tem saúde no país ou se dificulta a saúde e as pessoas não vão ao oftalmo, não vão ao médico, não vão ao dentista, porque tudo isso tem custo. E o que a gente está fazendo aqui? Foi um trabalho voluntário para tentar identificar alguma necessidade na visão, no daltonismo. Estudantes da escola municipal do bairro de Vineia e também do Jardim das Avenidas realizaram os testes. Durante todo o dia, em torno de 800 alunos puderam estimular a visão. Dos testes realizados, pelo menos 10 crianças apresentaram grau de dificuldade ao visualizar as letras. E agora, depois do diagnóstico prévio, as que têm necessidade serão encaminhadas ao oftalmologista com apoio da própria entidade. Nós vamos enviar a um oftalmo, que é o doutor Jorge, que é o nosso parceiro, que vai fazer os exames gratuitamente também. Nós vamos estar mandando essas pessoas documentadas para que eles sejam atendidos. Para a garotada que participou do mutilhão, a ideia agradou. Eu achei bacana e foi a primeira vez que eu fiz, mas eu acho que eu tenho falta de vista porque eu errei quase todas. Aqui na escola é muito importante isso, porque aí a gente já pode saber quem já tem mais falta de vista, quem não tem, quem já pode sentar na frente, atrás. Isso é muito importante. A mobilização em prol da saúde foi feita em nível nacional pelas entidades. Já em Araranguá, este foi o primeiro mutilhão realizado pelo Lions Club Centro. A ideia é dar continuidade ao trabalho anualmente e talvez até estender a atividade para outras comunidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto